Em 74 no Brasil todo, a gente passa um trono de cara e a gente não pode deixar viver a Petrobras, não pode deixar não pegar a Petrobras, ainda que eu já não trajado, como você me conhece, sabe que eu trabalho no março de fundo já há mais de 5 anos, eu trabalho... Isso aí, os trabalhadores e as trabalhadoras aqui no edifício Novo Cavaleiros da Petrobras, fizemos um trancaço aqui agora e sem dúvidas os trabalhadores apoiando e dando todo o apoio ao Sindicato Petro-NF contra a privatização da Petrobras por nenhum direito a menos. Hoje é um dia de mobilizações nacionais de petroleiros e a gente aqui do Sindicato Petro-NF faz esse ato aqui na base do Edinc. Vai ser a entrega da pauta pela nossa federação às 10h30 da manhã e sem dúvidas a gente vai estar fazendo aí, mostrando já que a galera está junta com a gente na luta. Muito legal, o pessoal apoiando, o pessoal participando e sem dúvida, sem pressão para entrar, para furar o nosso bloqueio, o nosso movimento. Então o Sindicato Petro-NF fazendo esse ato aqui na base do Edinc.